e aí meu povo saudade por usar com vocês a gente faz um tempo é ter mais vai fazer mais três semanas que a gente não se fala né muito trabalho muito trabalho naquela pegada louca de cartaz fazendo a ocupação dentro do museu de jardim botânico dentro do museu do meio ambiente fica dentro de jardim botânico com uma peça sobre conservação ambiental e foi de lá inclusive intervalo de uma sessão e outra que a gente se produziu pela última vez né felizmente tem tido muito trabalho né eu estava com saudade de estar aqui com vocês na questão beleza é finalmente encontrei um tempinho aqui nesse correria pra gente fazer um pouquinho pra gente falar hoje sobre uma coisa que a segunda bíblia né é a raiz de todos os males não fala de alguns nós fala que a raiz de todos os males como essa relação com o tal do dinheiro dinheiro que troço meio doido né gente e há de se concordar com a bíblia né porque desde que a gente se entende por gente todos os filmes todos os desenhos todas as novelas todos os contos né onde tem ali relações humanas sempre 90% das vezes a maldade do vilão ela gira em torno da ambição né se a gente parar para analisar então da ambição por a por esse apego ao as coisas materiais a ambição pelo poder e pelo dinheiro mesmo amor ao dinheiro né que se tornou a vida hoje diante do dinheiro né as pessoas matam e morrem por tão pouco né eu desde que me entendo por gente eu 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 que eu também consciência como caiu essa minha ficha de que caraca né foi criado na igreja como você já sabe a frase que eu mais cito aqui inclusive na minha época meu tempo de igreja né e logo essa passagem esse versículo me soltou os olhos eu fiquei pensando comigo pra gente então esse negócio é muito perigoso mesmo tal do dinheiro né eu sempre procurei pautar a minha vida das minhas decisões fugindo dessa perspectiva da ambição sabe do dinheiro que me conhece né mas particularmente mais pessoalmente que convive comigo há um tempo já sabe que eu dinheiro não me nome não é o que me move gente não é o que não move não pauta minhas decisões mesmo assim desde nunca aliás é por isso que até hoje eu não aprendi não quero aprender e acho que nunca aprenderei a guardar dinheiro é eu uma escolha minha posso me ferrar ali na frente amanhã sim eu com certeza posso mas assim também não também não talvez quem pode se ferrar é você que passou a vida juntando dinheiro chegar na frente vai poder usufruir nem hoje que você tem saúde e disposição para gastar e nem amanhã né que vai acabar morrendo deixando aí pra quem é para outras pessoas o suor do seu trabalho então por isso que eu não não sabe dinheiro só passa pela minha mão ainda mais hoje em dia né gente primeiro que assim o dinheiro que vai me fazer guardar alguma coisa é aquele dinheiro que vai me deixar é que vai mudar alguma coisa na minha vida fazer alguma mudança significativa sabe agora aquela grana que não vai deixar mais rico nem mais pobre acho que vou me privar de sair para algum lugar acho que vou me privar de comer alguma coisa de assistir alguma coisa quando aquela merreca por causa de que 100 200 300 reais assistir um show de um artista internacional poderá acho que eu quase nunca quase nunca a gente tem oportunidade de ver de perto por conta de 400 500 já não né tem uma vida simples e olha a gente você é tão libertador isso é tão assim que vai na contramão de toda uma sociedade na gente que gira em torno do dinheiro tá partamos do princípio que sem essa bagaça a gente não faz nada na vida né não se faz nada sem dinheiro mas assim o que é você ter dinheiro dinheiro o que que é para viver digna suficientemente dignamente bem e o que é você viver em função do dinheiro né eu vejo as pessoas se gastando na vida sabe perdendo noite de sono e beleza cada um com suas escolhas assim não me peça para achar bonito não peça para sabe aplaudir esse tipo de atitude eu acho de uma tolice uma ignorância pelo simples fato do amanhã não nos pertencer como é que eu vou quem garante que o dinheiro que eu vou estar gastando hoje que eu vou estar juntando hoje naquela grana que eu vou tá botando na tal da poupança quem garante que vou viver até não sei quantos anos a ponto de poder usufruir desse dinheiro amanhã já que eu não tenho garantia vou usufruir dele hoje eu vou gastar hoje vou ficar duro de novo e o que me resta é é torcer para que eu tenha saúde de conquistar mais para continuar vivendo agora ficar juntando altas quantias sabe para uma suposta eventualidade uma suposta doença uma suposta a gente não não se pá pra mim aqui ó não é toque de tatuagem só que isso aqui é tatuado isso aqui vocês verem outra ocasião falando sobre isso aqui tá ontem arriscado hoje e amanhã com o ponto de drogação ontem está espanhol aqui achei ou aí né depende sotaque chileno argentino hoje em português sem nada em cima e tomouro né amanhã em inglês com ponto de drogação em cima ou seja ontem foi com x em cima hoje está aí e amanhã não se sabe é ideia minha gostou então é né eu vivo muito hoje gente eu vivo muito hoje é não me pego ao passado o futuro não pertence a mim então vamos ver que vai suceder na frente como vocês posso estar amanhã é né como posso dizer talvez mal assistido é por não ter juntado uma quantia por não ter pensado tanto no futuro claro que eu não sou nem um consequente né gente até porque não ganho nenhum rio de dinheiro nem saio gastando demasiadamente é eu penso assim eu tenho meu terreninho né eu penso eu me qualifico profissionalmente né sempre busquei minha qualificação profissional nas áreas a qual me proponho trabalhar né estou me aventurando agora numa outra perspectiva né fazendo cursinho de empreendedorismo não sei nem uma porra louca mas agora ficar juntando merreca ou grana pra sei lá amanhã não fala comigo não é e louco que as crianças desde pequeno começam já né aprender a saber como funciona esse negócio né desde pequena já entendem a importância disso já aprende a pedir dinheiro né já aprende a a a eu acho bacana o pai que ensina o filho a administrar sua própria grana nessa própria mesada acho de uma certa importância a tal da mesada né até determinado ponto né não você ficaria sempre em função de uma criança de adolescente né financeiramente falando mas é legal para desenvolver a criança ou adolescente é uma consciência econômica né em torno das suas finanças é isso talvez tenha me faltado por isso que eu sou essa pessoa que hoje mas eu arco com com as minhas atitudes né com as consequências dos meus atos né eu vivo do meu sono meu trabalho e se eu gasto ou não é tudo fruto do que eu conquisto né não é dinheiro de ninguém é a prova de que eu tenho que ter uma coisa muito curiosa que vem ao encontro do que eu tô falando é que eu trabalhava num lugar né antes de vir para cá para o rio ainda em búzios é em que búzios cidade turística né acontecia da de nos feriados e final de ano tal é aumentasse a demanda do volume de trabalho e onde eu trabalhava o nosso coordenador fazer aquela rodinha de briefe né pré feriado para perguntar quem naquela semana gostaria de vender sua folga né a fim de suprir a demanda maior de mão de obra aí perguntando um por um por um pagava mal pela pressa folga comprada e perguntando um por um por um por um com chegar na minha cabeça que ele fazia ele pulava que já sabia minha resposta que era não 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 fosse uma funcionária que não entendesse a necessidade da equipe da empresa tal simplesmente aquela grana que é entraria na minha vida como diz pra vocês não me deixaria nem mais rico nem mais pobre me privaria de curtir o que a minha folga o meu respiro fazer uso daquele meu direito daquela semana sabe pegar minha prainha de levar minha cadeirinha na revista e ler na ladeira da praia que era algo tão necessário para mim para me renovar para voltar a trabalhar e continuar sendo o bom profissional que eu sou então assim e as pessoas cresciam o olho e passavam meses sem folgar sabe é e via-se na cara da pessoa que não valia a pena sabe o cansaço o estresse então assim é muito libertador quando a gente entende o que o dinheiro é e a importância dele na nossa vida você como é a sua relação com o dinheiro quantas relações são desfeitas na gente quantas famílias são destroçadas quantas histórias que a gente vê na televisão de pais matando os filhos por causa de herança irmãos que não se falam pessoa mal morte já tá brigando no cemitério no velório por conta dos bens que a pessoa deixou é um assunto muito pesado é uma coisa muito pesada então assim o mundo já é tão difícil é tão difícil viver né eu esse peso não quero para mim não eu tô bem jeito que eu tô tô no auge dos meus 3.4 quase 5 e nenhuma perspectiva de mudança de ideia em relação a esse assunto sabe é vivo bem assim me faz bem pensar assim é e sei lá fica a dica que cada um faz a sua vida o que bem entende né mas quando se fala de dinheiro liga o alerta assim sabe primeiro que dinheiro não vem fácil tudo que vem fácil há de se desconfiar né é temos que trabalhar duro sim pra tê-lo é mas o que mais importa na vida não são as coisas né é não é aquilo que a gente tem é aquilo que a gente vive e que é exatamente o que a gente vai levar daqui então fica aí a reflexão como tem sido sua relação com dinheiro me conta aqui conta aí nos comentários dá uma prozeado vamos prozear né não só daqui pra aí mas daí pra cá também assistiu o último vídeo a gente falou sobre a amizade né lá mesmo de jardim botânico ficou bonitinho ambiente bacana né que os passarinhos cantando ao fundo hoje estou aqui no conforto de um lar mas a gente se encontra qualquer outro momento em qualquer outro lugar ou não ou não quero dizer ou pode ser por aqui mesmo é a prozear sobre outros assuntos obrigado pela sua atenção um beijo se inscreve no canal tá deixa o like até o próximo dedo de prosa